Quem está feliz bate palmas Alegria de viver, de sorrir, de cantar Quem está feliz bate palmas Quem está feliz bate pés Quem está feliz bate pés Alegria de viver, de sorrir, de cantar Quem está feliz bate pés Bate o pé, bate palmas, bate o pé Bate palmas, bate palmas, bate o pé Palmas, palmas, pé, pé Como é que é? Quem está feliz está nos dedos Quem está feliz está nos dedos Alegria de viver, de sorrir, de cantar Quem está feliz está nos dedos Quem está feliz assovia Quem está feliz, assovia Alegria de viver, de sorrir, de cantar Quem está feliz, assovia Estou às vezes, assovia Bate palma, bate o pé Bate palma, estou às vezes, assovia Bate o pé Entendeu como é que é? Xiii Quem está feliz, balança as mãos Quem está feliz, balança as mãos Alegria de viver, de sorrir, de cantar Quem está feliz, balança as mãos Quem está feliz, foda cinco Quem está feliz, foda cinco Alegria de viver, de sorrir, de cantar Quem está feliz, foda cinco